Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Emei, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, gente, nós estamos aqui no sítio, né? Já está entardecendo, olha só. Nossa, aquela lagoa ali, gente, ela é muito bonita, muito bonita mesmo. Inclusive, tô querendo levar a Alivia ali na lagoa, gente. Depois vou fazer um vídeo pra vocês levando a Alivia ali pela primeira vez. Ela nunca foi numa lagoa tão grande assim, ela nunca viu de perto. Eu acho que ela vai ficar um pouco chocada com as coisas que tem lá, mas não vou contar pra vocês. Mas olha só, estamos aqui no sítio, o Brenner tá ali com os cachorros, gente. Cachorro criado em apartamento é difícil, né? Tem uma área verde gigantesca pra eles. Olha onde os dois estão. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Oh, vocês vão continuar sendo criado em apartamento? Olha isso, amor, tem um espaço. É, mas eles querem carinho. Eles querem ficar aqui, olha lá. Um lambendo o outro, meu Jesus amado. Livinha está ali. E aí o que você tá fazendo? Ela sempre tá comendo, olha só. Ficou gostoso? Eu coloquei um leite condensado pra ela, tá comendo canjica, né? Canjica doce. Comeu balinha hoje também, inclusive acho que já tá acabou. Ah, tem balinhas aqui, né? Você vai comer mais tarde? Sim. Hum, entendi. Todo mundo aqui, gente, inclusive aqui no sítio, eu vou dar uma explorada com vocês. É, eu vou mostrar algumas coisas que tem. Aqui tem árvore de tudo quanto é trem. Acho que eu vou esperar a Lívia acabar de comer pra ela vir junto comigo. Olívia, você quer explorar o sítio junto com a Dinda? Sim? Então acaba de comer aí que a gente vai explorar juntas, combinado? Eu tô quase acabando. Fechou. Vinha, acabou de comer na Lívia. É. Tá gostoso? Sim. Agora a gente vai explorar. Quais animais você acha que tem aqui? Não sei. Não sabe? Eu já vou falar um. Tem galinha? Pintinho. Pintinho. Meu Deus, fez um barulho ali. E muito passarinho, né? Olha onde que fica ali, né? Gente, tem um tulinho ali atrás da casa. Fica cheio de galo. Olha lá o galo. O galo já tá ali. Esse galo, gente, ele fica... Ele tem medo. Vocês vão ver que a gente vai chegar lá. Ele vai vazar lá. Ele saindo já. Acho que ele tem medo da gente pegar ele. Mas aqui é cheio de pintinho. Tipo, bem cheio mesmo, sabe? Eu só não gosto tanto de ficar parada. Por quê? Porque pode ser que tenha escorpião. Então é muito perigoso. Então, assim, a gente corre daqui, ó. Eu tô com você. Olha lá. Ele vai correr da gente. Ele tem medo da gente. Ó! Aquilo ali é um peru, gente. Olha lá. Ele faz... E olha o tanto de pintinho que tem ali, gente. Até os pintinhos têm medo desse galo doido. Olha só. Quando a gente chega, os pintinhos tudo entram. Porque a grade não adianta. Ó, tem um aqui, Lívia. Ah, eu queria pegar ele. Acho que essa galinha tá chocando. Vem! Ah, ele não quer, Lívia. Olha lá. Aqui, gente, ficam algumas galinhas e o peru ali. Olha aqui, Lívia. Essa galinha, ela tá chocando, provavelmente. Por isso ela tá separada das outras. Mas olha que bonitinho, Lívia. Ó, meu Deus do céu. Olha que bonitinha. Os pintinhos, ó lá. Bonitinho. Minha galinha, o peru preto. Meu Deus, acho que tem aquele que a gente sai daqui. Olha aí, Lívia. Onde que os pintinhos estão indo? Eles estão subindo bem aqui, ó lá. Meu Deus do céu. Enfim, aqui é cheio de pena. De galinha ou não? Pena de galinha. E eu acho. Ou de galo, né? Sei lá. Essa que é... Ela fez o galo. Sim, é verdade. Ela fica passando. O galo fica andando, olha lá. O galo já tá lá no fundo. Mas, Lívia, vamos sair daqui, porque eu tenho muito medo, sabe de quê? De escorpião. Aqui tem muitas chances de dar escorpião. Então, é bem perigoso, sabe? Porque galinha come todo esse tipo de bicho, né? Só que como tem uns entulhos, tem bastante chance de ter esses bichos mais bizarros. Outra coisa que é bizarra que a gente encontrou aqui também no sítio foi carrapato. Só que não carrapato de animal. Carrapato que fica na gente. Sim, galera. Ontem a Lívia, né, Lívia? Tava com um carrapatinho nela nas costas. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês. Lívia, o que você achou? Você ficou com medo, né? Sim. Eu também tava com um, gente. Muito bizarro. A gente tava ali na área da piscina e aí tinha um carrapato em mim, um carrapato nela. Um carrapato também nas cadeiras. Sim, tinha um carrapato na cadeira, né, verdade? Ali deve ser onde eles ficam. É, meu Deus do céu. Inclusive, quando a gente voltar, a gente vai ter que dar um remedinho pros cachorros. Os cachorros já tomam. Eles vão pro pet shop assim que a gente voltar. E aí, pra gente ver, sabe, direitinho. Porque eles não podem ficar com carrapato, senão costa demais. Aqui tem essa área, tá vendo? Lívia, onde você acha que tem animais que tem coisas bizarras no sítio? Não sei. Não sabe? Eu acho que ali, gente, tinha umas formigas. Eu morro de medo de formiga. Na verdade, é o pavor que eu tenho, né, Lívia? A gente não mediu que foi bem casado no meu dedo. É, esse dedo aqui, ó. É. E a gente não sabe do que foi. É verdade. A gente acha que foi uma formiga, gente. Se vocês olharem, esse dedo, ele tá muito inchado. Meu Deus, não tá focando. Mas esse dedo meu tá muito, muito inchado. Não tá dando pra ver. Eu tive que tomar dois dias antialérgico. Porque o dedo inchou de uma forma. E, tipo, eu não consigo fechar mais que isso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse que é o mesmo dedo, só que da outra mão eu consigo fechar. Tá vendo? Fica, fica assim, fechadinho. Esse aqui, ó. Não vai mais que isso. Por quê? Porque o dedo tá inchado. Ela me picou bem aqui em cima. Aqui tem muito animal estranho. Inclusive, vamos ver se é o Dindo top com a gente procurar. O Dindo consegue achar uns animais bem bizarros. Porque eu e a Lívia, a gente não vai ficar procurando, tipo, cavando e tudo mais. Meu amor, você quer procurar animais bizarros comigo? Sei lá, se tem alguma coisa bizarra aqui nesse sítio. Vai, vamos ver, Rui. Vão. O Brenner tem mais coragem, gente. Eu não tenho coragem de pegar, nem nada do tipo. O Brenner tá procurando algumas coisas aqui no sítio, né, Lívia? Gente, a Lívia nunca viu a minhoca, né, Lívia? Minhoquinha é tão bonitinha. Ah lá, a gente tá tendo... Você quer que traze um copo d'água? É, pode ser legal. Vai ficar melhor. Tá difícil. Fica aí com o seu Dindo que eu vou lá pegar. Eu tava comentando. Tá bom, viu? Eu tenho que achar uma combuca, né, pra pegar. Ele falou que pode ser da piscina, mas tipo, como que eu vou pegar a água da piscina? Deu pra entender? Como que eu vou levar até lá? Eu tava comentando com o Brenner como é muito louco ser criança igual a Lívia. Tipo, ela só tem quatro aninhos de vida, então ela nunca viu muita coisa na vida dela. Por exemplo, minhoca. Ela nunca viu cavalo. A Lívia nunca viu muita coisa, gente. É muito louco pensar que ela nunca viu essas coisas na vida. Tipo, sei lá, na minha cabeça é muito bizarro. Uma criança nunca ter visto uma minhoca, um cavalo. E aí a nossa missão de hoje é tentar encontrar. A gente não sabe se a gente vai conseguir. Acaba que tipo, é um animal meio bizarro, né, gente? Minhoca, carrapata, essas coisas assim, eu acho. Porque minhoca é tipo, na minha cabeça ela é uma mini cobra. E aí eu tenho medo. Ó, peguei um copo aqui. Vou encher de água da piscina. Meu Deus, que até sem fôlego, porque eu subi e conversei. Eu não sei se a gente vai encontrar por quê. Porque o solo tá seco, que não choveu. E elas gostam de terra mais úmida. Bem mais úmida. E quando tem frutas. E as árvores daqui não tem frutas. Então a gente não sabe. Aí já parece que tá um pouco mais úmido, né? Ah. Pra ver se a gente amolece mais essa terra, né? Sim. Olha como... Nu? Olha como coisa rápida. Será, Lívia, que você vai ver uma minhoca? Ela tá empolgada. Meu Deus do céu. A gente empolgada pra ver minhoca. Galera, deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês. Essa plantinha aqui, a gente tem que tomar cuidado por quê? Porque tem uma que parece muito com ela, mas não é. Ela é doce. Ela tem tipo um melzinho, né, Lívia? A gente mostrou pra Lívia hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Você tira ela assim, né? E aí vai ficar com um cabinho. Aí tem que tirar esse cabinho de baixo aqui, ó. Ai, meu Deus. Com uma mão, tô difícil. Pera aí. Aqui, ó. Ela fica assim. Ela é docinha, né, Lívia? Põe a língua pra galera ver. Mas tá sem mel. Ah, essa tá sem. Nossa. É porque a Dinda tirou errado, Lívia. A Dinda, o Dindo que sabe tirar. Ah, acho que eu consegui. Tem mel? Não sei. Tem? Não. Não? A Dinda não sabe. O Brenner tá ali. Eu vou ter que levar uma flor pra ele. Pra ele tirar. Pra ele conseguir tirar pra gente. Vamos lá, Lívia, nele. Essa florzinha, gente, ela tem tipo um melzinho aqui dentro. Só que é difícil de achar, de conseguir tirar. Isso. Vamos, Lívia. Vem ver se tá. Tem. Ah, tá vendo? Tá doce. É doce, gente. Ó. É docinho. Eu não sei o que que tem. O que que é isso, amor? Será? É meu. É alguma coisa, né, que tá a Dinda? Mãe, acho que é o Nectar, né? Não sei. Alguma coisa doce que, inclusive, é o que os beija-flores vão e tomam e tudo mais. Sim, galera. E esses negocinhos aqui também, né? Sim. Esses... Inclusive, dá pra gente jogar ali e replantar pra nascer mais flor aí. É verdade. Ah. Eu acho que é mel. É mel. Eu acho que é mel. Aqui, faz isso. Pega isso aqui, ó. Joga assim, espalha ali. Que aí pode ser que nasça várias flores. É verdade. É isso que as abelhas fazem. Espalham esse... É Nectar, né? Eu não sei se... Eu esqueci o nome disso, gente. Vamos jogar. Vamos jogar, Lívia. Vem. E jogar um pouquinho de água. É, não precisa jogar água, não. É só jogar assim, ó. Pega aqui pra você ver. Segura essa partezinha. Arranca assim, ó. Isso. Agora vamos ali na parte de terra. Do nada, a gente tá tentando plantar uma árvore. E aí, agora é só você vir aqui, ó, e esfarelar ela. Galera, do nada. Tô aqui mudando de assunto das minhocas, né? Mas é porque acabei de ver um calango ali. Ele saiu correndo, eu ia mostrar pra vocês. Véi, mas é muito legal. A Lívia nunca viu um calango. Eu vou deixar a foto do que é um calango aqui do lado. Mas assim, aqui é cheio de bicho assim, bizarro. Inclusive, tem umas formigas gigantes. Olha o tamanho desse formigueiro, gente. Ele é muito grande. Olha o tanto de formiguinha. Sai daí, Lívia, senão elas vão te picar. Vem pra cá. Olha só. Eu tô plantando muito... Ela tá plantando muitas flores. Agora essa partezinha é só você jogar no chão. E pronto. Agora, galera, atualizações da minhoca. A vem, a vem, a vem. Não conseguimos achar a minhoca. Porque o solo tá muito seco. Eu até joguei água. Mas, tipo, tá vendo? Tá muito seco. Então elas não vêm, sabe? A gente tem facilidade pra achar minhoca quando o solo tá úmido, né? Tipo, acabou de chover ou tá chovendo e tudo mais. E aí a terra deu aquela... A fofada, elas costumam subir e ir pra cima, sabe? Agora, infelizmente, a Lívia vai ficar sem ver minhoca. Mas ela já viu muitos animais que ela nunca tinha visto, tá? Eu só vi minhoca num desenho. Oh, meu Deus. Ela viu um desenho, gente. Mas um dia você vai ver uma pessoalmente que você vai ver que é totalmente diferente do desenho. Sabia? A cara dela. O desenho era uma minhoca rosa. Rosa? Entendi. Gente, ela tá concentrada ali no Coisa da Flor. Enfim, né, galera? Ó, o vídeo foi esse, entendeu? Se a gente encontrar outro animal bizarro aqui, eu gravo pra vocês. Até agora foi o carrapato, o calango. A minhoca não deu pra Lívia ver, mas com certeza que tem. Claramente aqui tem minhoca. E é isso, gente. A gente vai gravando aí pra vocês, vai atualizando. Eu espero muito que vocês estejam gostando também dos vídeos aqui no canal, tá bom? É isso, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau.